Música Irmãos, peguem seus boletins por favor, nós vamos abrir a palavra nesta manhã e clamar ao Senhor que ele, pelo seu Santo Espírito, ministre a palavra. Eu creio que você não tenha saído de casa simplesmente com a ideia, como você levanta e toma um copo d'água, no sentido de que você pode fazer isso aquela hora ou depois, ou não tem tanta importância, determinada coisa que você possa fazer. Você, ao ser despertado pela palavra de Deus diariamente para abri-la e pedir ao Senhor que esta palavra seja significativa ao seu coração. Nós podemos ler um texto e aquele texto simplesmente não fazer nenhuma diferença para nós, qualquer outro texto. Mas quando a gente sabe que alguém está se preparando para um vestibular, qualquer informação que ele tem, ele precisa guardar, ele precisa ter aquilo na sua mente. Quando, às vezes, pegamos a palavra de Deus, a nossa displicência é também, é o contrário dessa ação de uma pessoa que está estudando para um concurso, porque ela precisa daquela informação. E nós precisamos também, com a mesma mente, de que a palavra de Deus é a verdade, que o Santo Espírito é que fala através da palavra de Deus ao nosso coração, é algo sobrenatural, nós precisamos nos submeter a esta revelação do Senhor. Então, não é sem propósito que nós, hoje, abrimos a palavra de Deus. Ao contrário, é no temor e na dependência do Senhor, para que, de fato, mais uma vez, mais uma oportunidade, que temos de abrir a palavra, isso seja significativo para nós. Eu tenho um relógio ali na minha frente, que está até um pouquinho escuro, e eu vou ligar aqui o meu cronômetro também, para que possa ter esse tempo com a medida, para nós meditarmos na palavra. Nós vamos ler o texto e orarmos juntos, mais uma vez. O texto é de Malaquias, capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 4, versículo 6. Você tem aí, os irmãos que estão pela internet, tem também o texto fácil, para que possa acompanhar a leitura. Eu farei, apesar de ter no boletim a versão NVI, aqui agora nós não temos esta versão, então eu vou pegar pela ara, e você aí acompanhe, por favor, a partir do versículo 13. Versículo 13, versículo 13. Nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, que nada há oculto aos teus olhos, que o Senhor conheça a intenção do coração de cada um, que nenhum dos nossos pensamentos estão ocultos ao Senhor. O Senhor que sonda os nossos corações, vê se há algo que desvie, guia-nos, pai, da tua palavra, da tua verdade. Corrige-nos, disciplina-nos para a tua honra e glória, e sejamos filhos que andam na verdade. Guia-nos, pai, nesse estudo da tua palavra. revela-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o sexto e último estudo do livro de Malaquias. Para quem quiser saber um pouquinho mais como foi, você pode acessar ali no site da igreja, você tem os estudos, a parte do texto, também tem os vídeos, e pode fazer todos os estudos, a sequência de um ao seis ali. Este livro de Malaquias é o último a ser escrito antes da vinda do Senhor Jesus. O profeta Malaquias, ele está profetizando a um povo que tinha recebido as promessas de Deus, eles tinham o culto, eles tinham as coisas referentes à adoração a Deus, mas eles eram negligentes, eram rebeldes, eram orgulhosos, eles profundamente com um sentido de acusação para com Deus, sendo irônicos, aquilo que Deus havia falado, porque simplesmente as coisas não aconteciam da maneira que eles esperavam. As coisas que Deus havia falado, as promessas de Deus, na expectativa do povo, estavam demoradas. E Deus ainda, através do profeta Elias, exorta o povo, e a seguir vem 400 anos aproximadamente de silêncio de Deus para com o povo de Israel. Até a vinda de João Batista, que vem dizendo aquele, com uma voz que clama no deserto. endireitai os vossos caminhos. E aí nós sabemos do contexto que antecede a vinda do Senhor Jesus. E Malaquias, é verdade que quando nós lemos um texto, nós precisamos olhar o seu contexto, a realidade que estava acontecendo, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é atemporal. E esta palavra se aplica aos nossos corações hoje. Portanto, Deus está falando comigo e falando com você. E é bom que nós não pensemos que essa palavra é para o nosso amigo, o nosso vizinho, seja para um outro membro da igreja que não veio. Não, essa palavra de Deus é para mim e é para cada um de nós, que está ouvindo e vendo agora, e que também, em outro momento, poderá ter acesso a essa pregação. Chegamos então ao último estudo de Malaquias. Já estamos no boletim. Nessa série, nós vimos sobre o amor eletivo de Deus por seu povo, ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Nós vimos sobre a acusação de Deus ao sacerdócio negligente e corrupto, o desrespeito no culto a Deus, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, a idolatria e o chamado à fidelidade no casamento e nas relações sociais, no capítulo 2, do versículo 10 a 16, o mensageiro da nova aliança e a condenação dos ímpios do capítulo 2, versículo 17 até o 3, capítulo 3, versículo 6. Vimos também o caráter imutável de Deus, a adoração de coração e os dízimos e ofertas. E hoje nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio e o esperado, o tão esperado juízo de Deus sobre o mundo, que é do capítulo 3, versículo 13 até o 4, 6. Amados, todos os temas abordados estão diretamente relacionados ao culto a Deus. Todos os assuntos, todos os temas aqui em Malaquias referem-se à maneira que o povo precisa se dirigir a Deus em adoração. Assim como na época de Malaquias, hoje, a grande relativização dos princípios da palavra de Deus em favor de preferências pessoais quanto à maneira de viver e adorar. Não há como fazer separação entre vida cristã e vida secular para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Se alguém pensa o contrário, ainda não compreendeu a obra da cruz de Cristo. A época em que vivemos hoje é chamada por muitos teóricos, muitos filósofos de uma era pós-modernidade. Esse termo, ele revela que o momento histórico em que vivemos é o momento posterior ao período chamado moderno. Porém, não é apenas uma questão cronológica ou uma questão de momento histórico, mas também como que cada um de nós enxerga, entende e vive esse período, esse momento da nossa história. Entende-se por modernidade, nós estamos falando de período pós-moderno, e entende-se por modernidade, a era que o desenvolvimento do conhecimento, da razão humana passou a ter como base então esse raciocínio lógico. Especialmente na sua dimensão da ciência moderna, a ciência se tornou o grande ator da sociedade e tudo baseado nesse conhecimento na capacidade do homem em transformar o seu local de vida à sua realidade familiar. Então, essa ciência, a razão surge a partir do século 16 e 17 esse sentimento se integrando às esferas econômicas, à esfera política, à esfera cultural, à esfera social. Então, por volta da década de 70 e 80, vários autores começam a afirmar que a modernidade estaria dando lugar, ou melhor, que a pós-modernidade estaria dando lugar à modernidade quando esses grandes temas da humanidade seriam rejeitados e substituídos por algumas coisas, alguns conceitos incertos, duvidosos, muito mais voltados para um pensamento regional, localizado. Dessa maneira, a Europa começa a pensar de uma maneira diferente. Os países latinos voltados ainda para muitas necessidades econômicas, porque está em outro estágio. Então, com isso, eu quero deixar um pano de fundo para que nós pensemos de que maneira cada região, cada localidade, cada país começa a pensar a sua própria vida. E nós vemos, então, uma avalanche chegando a nós hoje, vindo da Europa, chegando nos Estados Unidos e agora se aproximando de nós, que é uma rejeição completa da verdade absoluta da palavra de Deus. Isso que nós já lemos, que nós ouvimos, que igrejas fecharam e fecham cada vez mais, isso é realidade. E tem essa avalanche chegado também ao Brasil. É verdade que algumas coisas que acontecem por aqueles lugares, eles depois que acontecem e tem um efeito rebote, chegam para nós aqui também atrasados. Então, começamos a ver uma série de tendências religiosas que mudam a maneira de pensar do povo evangélico. Você entende isso? Que essas tendências do louvor, da adoração gospel, show, luzes, câmera, ação e toda aquela movimentação para que aquele momento seja um momento especial que mexa com a sua emoção. Infelizmente, o nosso povo brasileiro tem confundido a adoração com o momento específico de reunião de culto de louvor. Então, com isso eu quero dizer, amados, que nós estamos um pouco o povo evangélico brasileiro está perdido quanto a entender que a adoração não se restringe a esse momento. O que você faz na sua empresa, o que você faz como empregado, o que você faz como pai, mãe de família, tudo isto pode ser voltado à adoração a Deus, como também tropeço, como escândalo à palavra de Deus. Na modernidade que nós vimos, a ênfase estava sobre os grandes fatos da história humana, da história universal. Na escola nós estudamos a história universal e essa história hoje está perdendo o seu valor. Hoje a ênfase está sobre o individual, o particular, o que importa é a minha vida e nem muito a vida do outro, desde que eu esteja bem. Percebe isso? Gostaria que você no seu coração avaliasse isso também, esses valores egocêntricos que nós estamos vendo cada vez mais. falava-se de um modo de agir universal, valores norteados por algo absoluto ou questões absolutas. Então, se uma afirmação ela era verdadeira, A é verdadeiro e se B é o contrário de A, B não é verdade. Hoje, se fala de um modo de agir baseado, então, nas concepções e normas pessoais, o que hoje é verdade para um, para outro já não é considerado verdade. Por quê? Porque há um relativismo ou uma relativização dos conceitos que até na modernidade eram considerados como absolutos. Você entende isso? Eu não quero, eu quero deixar claro para você que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Independente do que você sente ou deixe de sentir, a verdade de Deus ela é absoluta. Se nós estamos debaixo da verdade da palavra de Deus estamos seguros mesmo que o mundo diga o contrário. Um conceito, por exemplo, que era reconhecido pela maioria das pessoas na antiguidade que a terra era redonda ou melhor que a terra era plana disso, deixa eu confundir daqui os termos, que a terra era redonda depois houve aquela confusão, não, a terra é plana e esse conceito mudou. Hoje nós entendemos que a terra é de fato redonda ou oval como muitos dizem, achotada porque muitos deixaram de pensar que a terra era plana e hoje entendem que a terra é redonda isso não muda a realidade. Vocês entendem isso? Quando eu digo que esses bancos são de madeira independente do tempo esses bancos continuam sendo de madeira essa é uma verdade que corresponde a um fato se Deus criou todas as coisas e todas as coisas subsistem pela sua palavra Deus criou tudo e essa é uma verdade que eu e você podemos dizer eu creio e não independente se você diz que creio ou não ela é verdade nós precisamos ficar com a palavra de Deus havia um sentimento também de pertencimento nós pertencimos a um lugar a uma família a uma igreja o que nós temos visto é sutilmente lentamente uma transição para uma uma ideia de que ninguém é de ninguém eu faço o que eu quero com meu corpo eu não pertenço a lugar nenhum eu sou um ser global isso tem influenciado a nossa igreja o pensamento pós-modernista perdoe não admite a existência de uma verdade absoluta mas exalta tudo que depende de um ponto de vista pessoal então para poder fechar isso em nossa mente essa ideia o relativismo é a teoria de que a base para o julgamento sobre conhecimento cultura ética defere de acordo com as pessoas com os eventos com as situações essa é uma definição de Carl Henry está no dicionário de ética cristã um livrinho da editora cultura cristã então agora nós vemos seguindo no texto do nosso boletim o caráter absoluto de Deus versus a corrupção do coração humano o caráter imutável de Deus ele preserva sua palavra mas o coração do homem ele é completamente corrupto a não ser que Deus troque o coração e santifique a maneira de pensar do homem ele sempre fará tudo o que for possível para manter sua vontade em primeiro lugar avalie um pouquinho agora o que está à sua volta no seu contexto social no seu contexto de trabalho contexto familiar verifique se não é isso aqui verifique se de fato o coração do homem ele é corrupto e nós sabemos que é nós sabemos que é e nós temos uma alma que ainda está sendo salva ainda está sendo santificada e quantas vezes nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse senhor tem misericórdia de mim eu não entendo minha maneira de agir eu não aquilo que eu quero eu não faço aquilo que eu não quero está sempre e quantas vezes eu me debato diante do senhor falando senhor tem misericórdia santifica a minha vida porque o nosso a nossa alma está sendo alvejada o dia inteiro pelo pecado que tão de perto nos assedia e pela condição da nossa natureza humana nós carecemos do agir da cruz diariamente em nossas vidas agora aquelas pessoas que Malaquias está se referindo no versículo 13 elas são caracterizadas por um cinismo esse cinismo dos maldizentes dentre o povo de Israel permaneceu até o fim do diálogo com o profeta Malaquias e o versículo 13 diz assim as vossas palavras foram duras para mim diz o senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti Deus disse que as palavras do povo foram de fato duras contra ele porém arrogantemente negaram que estavam falando contra o altíssimo alguns consideram que se a adoração a Deus não resultasse em eles consideravam isso se a adoração a Deus não resultasse em prosperidade não haveria valor algum em servi-lo os versículos 13 a 15 descrevem a atitude de um grupo de pessoas que basearam o seu serviço a Deus numa recompensa por um bom comportamento então o versículo 13, 14, 15 o versículo 14 especificamente diz assim vós dizeis inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do senhor dos exércitos ora pois nós reputamos por felizes os soberbos também os que cometem piedade é que prosperam sim eles tentam ao senhor e escapam essa é uma ideia pagã da religião do homem fazer alguma coisa para agradar a um Deus déspota mas se esse Deus não satisfizer as expectativas ele é virado para a parede você já viu isso? essa expressão de virar o Deus de costas ela caracteriza a religião da manipulação do divino da manipulação do sobrenatural é a idolatria que é colocada em qualquer coisa no lugar de Deus dessa forma você se lembra o que Raquel fez quando saiu da sua casa e ela roubou um ídolo do lar do seu pai é chamado de Terafim um ídolo do lar ele eram pequenas imagens ídolos que eram carregados como amuletos para cura e prosperidade agora se aquele Deus não provei aquilo que eu quero eu também deixo ele de castigo e eles estavam querendo fazer isso com Deus muitas vezes de fato são os arrogantes e os que praticam o mal que prosperam e escapam ilesos da justiça divina da justiça humana muitas vezes nós vemos isso aqui não é possível o policial não está vendo o juiz não está vendo estão passando ilesos agora o salmista Asaf lá no salmo 73 ele percebeu que ele estava invejando os arrogantes foi o texto que nós lemos hoje na abertura da nossa reunião e ele estava vendo a prosperidade dos perversos e o texto diz assim vamos ler juntos eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência a pergunta que lá no fundo muitas vezes fazemos parece com essa o que vou ganhar se fizer tudo certinho se eu obedecer a Deus se eu fizer tudo certinho o que eu vou ganhar dele por que as coisas não estão indo tão bem como eu esperava você já fez essa pergunta por que fulano vai tão bem na vida e ele nem é crente eu acho que eu mereço um pouquinho mais de Deus esse pensamento de que nós conseguimos manipular Deus e que Deus tem que fazer alguma coisa em resposta aquilo que eu faço se chama religião pagã e aí que eu volto aquele pensamento sobre a influência que as redes sociais que as mídias que ainda as novelas tem influenciado a vida das pessoas eu vou dar um exemplo para vocês eu estou fazendo já há algum tempo alguns encontros via Google Meet com o Ministério de Adoração e Culto a aderência ela é baixíssima nós poderíamos pensar poxa cada um está na sua casa cada um tem o seu smartphone tem um computador pode participar e de fato eu sei que nem todos podem pessoas estão estudando à noite via também internet outros tem algumas reuniões porque temos irmãos aqui que participam de dois três quatro ministérios porque falta gente para poder não só se envolver mas dar a vida para servir ao Senhor nós sabemos que são sempre praticamente os mesmos que se dispõem mas graças a Deus e nós rogamos que o Senhor levante outros para a Seara mas a verdade é que eu já tive caso de estando ali com os irmãos naquela reunião e outras pessoas e uma pessoa assistindo novela enquanto estava ali conosco gente a nossa realidade ela é aquela figura da panela cozinhando a rã e se nós não nos despertarmos ou melhor clamarmos para um despertar da igreja do Senhor nós vamos ser cozidos nesta água que está esquentando cada vez mais então povo de Deus o Senhor está nos chamando a viver a verdade absoluta da sua palavra e não vivermos segundo os conceitos e manias e costumes da nossa realidade chamada de pós-modernidade acorda povo de Deus orem uns pelos outros oremos uns pelos outros quantos pastores estão desistindo do ministério pastoral pelo desânimo porque muitas vezes estão com os olhos fitos no resultado e não no Senhor que pode fazer todas as coisas mas a verdade é que muitos estão sozinhos nós não temos notícia na mídia da quantidade de suicídios que continuam acontecendo inclusive no meio evangélico por quê? porque os olhos estão desfocados do Senhor Jesus essa exortação é pra mim é pra você porque é necessário um despertamento um avivamento da igreja de Jesus Cristo para que nós não sejamos engodados com a realidade que está à nossa volta era em só refletir o salmista então depois esse texto que eu falei do salmista de Ozaf eu continuo com ele pra poder trazer pra nós essa reflexão em só refletir para compreender isso achei muito pesada a tarefa para mim até que entrei aonde? no santuário de Deus o que significa isso? a presença de Deus ou seja eu deixei de olhar as outras coisas e fui para o tempo de comunhão de oração de leitura da palavra de Deus se nós não estivermos debaixo da palavra de Deus estamos em sérios apuros então o salmista diz assim eu atinei para o fim do ímpio salmo 73 versículo 16 17 agora eu salto para o versículo 21 e 28 quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido eu estava ignorante era como irracional a tua presença todavia estou sempre contigo tu me seguras pela mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória quem mais tenho eu no céu Senhor não há outro em que eu me comprasa na terra ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus Deus tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre os que se afastam de ti eis que perecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo quanto a mim bom estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos assim como nasce o sol queridos sobre maus e bons e cai a chuva sobre justos e injustos conforme Mateus 5 45 as tribulações e dificuldades da vida vem sobre todos a atitude do cristão forjado no cadinho de Deus pode até ser de entristecimento diante das dores das dificuldades mas nunca de dúvida quanto ao caráter de Deus nós temos irmãos que estão agora no hospital outros que faleceram e as famílias estão enlutadas sentindo a dor da separação mas de maneira nenhuma nós podemos dizer que Deus deixou de ter os seus olhos sobre nós de maneira nenhuma ele mudou a sua palavra e não pode habitar nosso coração nenhuma dúvida quanto ao seu caráter porque Deus é imutável ele continua sendo amor ele continua sendo misericórdia ele continua sendo benigno ele continua sendo justo e justificador com efeito o texto de Hebreus eu coloquei aqui pra nós também não está no boletim o texto de Hebreus 10, 36 a 39 diz assim com efeito tem desnecessidade de perseverança não sei se dá pra colocar pra nós está aí o texto com efeito tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma amém glória ao Senhor Jesus Cristo não prometeu aos seus discípulos uma vida aqui na terra sem tribulações mas ele disse tu juntos no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo amados você tem aí alguém do seu lado eu não sou daquela daquele daquela mania que eu vejo em muitos lugares dizer assim vira pro teu irmão e diz ah Deus te abençoe vira pro teu irmão e fala assim olha Deus está aqui no meio de nós não mas olha quando a gente tem um amor por alguém você pode dizer pra pessoa você dizer em voz alta assim querido no mundo você está passando por tribulação você está passando por aflição eu também estou mas olha tem de bom ânimo eu venci o mundo Jesus venceu o mundo nós vencemos junto com ele essa palavra pra mim é pra você amado as tribulações que hão de vir sobre nossas vidas não esqueça o Senhor venceu o mundo e nós fomos feitos mais que vitoriosos no Senhor Jesus isso não é triunfalismo isto é tomar posse da verdade da palavra de Deus dizer assim Senhor eu te agradeço porque eu posso ficar aqui firme na tua palavra e o Senhor me firma cada vez mais na tua palavra os filhos queridos eles são disciplinados os bastardos não os filhos são trazidos para mais próximo os bastardos não agora 1 Coríntios 11.32 por favor Rubia coloque pra nós não está no boletim mas eu coloquei depois pra que nós meditássemos na palavra também mas quando nós somos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo então se eu e você estamos sendo julgados na verdade Deus está disciplinando ele está nos fazendo discípulos dele esta ideia de discipulado é nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor está nos discipulando está nos disciplinando e as vezes a disciplina vai doer e na hora que dói eu sei que a nossa tendência é começar a murmurar mas aí o Senhor estica um pouquinho mais essa disciplina e aí nós vamos cedendo essa ação do Espírito Santo que é amorosa de tal maneira que nós vamos daqui a pouco olhar pra trás e vemos o que passou e dizemos Senhor glória ao teu nome que bom quando nós podemos ser como aqueles nossos irmãos que diante dos açoites louvaram ao Senhor no meio da prisão Deus separou um grupo diferente do que é comum Deus separou um povo para si então os versículos 16 a 18 Malaquias falando com o povo ele descreve a atitude de outro grupo do povo a quem o profeta Malaquias se dirige dizendo que são aqueles que temem a Deus o povo que vive no meio de uma geração pervertida e corrupta esses falavam uns aos outros eles se comunicavam sabe não ficavam isolados nas suas casas mas podiam ligar um para o outro ou então enviar uma mensagem pelo whatsapp e dizendo um para o outro assim olha Deus ele continua aquele Deus imutável o caráter de Deus não muda a sua palavra não muda o seu amor não muda para com os seus então bem dizer a Deus quando as costas estão lanhadas de açoites só pode ser fruto do Espírito Santo na vida do cristão vejam só os nossos irmãos Paulo e Silas que eu me referi agora há pouco o texto de Atos capítulo 16 versículo 23 a 25 diz e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam eles foram eles foram encarcerados prendidos ou presos os seus pés no tronco você imagina que se você ficar numa posição dois três minutos a gente vê que as pessoas estão sentadas daqui a pouco dá uma mexidinha para um lado mexidinha para o outro esses homens depois estarem com as costas lanhadas por açoites você que já foi disciplinado com a varinha umas três quatro varadas dói né agora imagine uma chicotada nas costas dada por um homem forte que queria realmente causar dor imprimir sofrimento aquelas pessoas eles apanharam e eles foram ali presos e por volta da meia-noite então eles começam a cantar imagine o testemunho dessas pessoas desses irmãos naquele lugar os presos escutaram e ali houve a operação do milagre de Deus uma operação não só de libertação do cárcere físico mas também dos cárceres apertados do pecado houve libertação as nossas vidas são instrumentos de Deus para a libertação de outras pessoas desde que diante da daquilo que os outros estão passando também de dificuldade dureza o Senhor imprima no nosso coração e faça fluir pelas nossas nossas vozes pelos nossos poros o louvor e a glória do nome do Senhor guarde bem isso é fruto do Espírito Santo na vida do cristão não pode ser gerado por mim nem por você mas é fruto da obra da cruz em nossas vidas Deus não se esqueceu dos seus filhos mas estabeleceu um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome você é um desses você é um daqueles que faz parte desse grupo que o Senhor levanta um memorial escrito diante dele você teme ao Senhor e você lembra do caráter do nome de Deus o Deus criador de tudo de todos sabe muito bem quantos fios de cabelo há em minha cabeça embora estejam diminuindo mas ele sabe e ele não deixa cair nem sequer um sem a sua permissão você crê nessa afirmação bíblica amém o termo que vem a seguir é naquele dia que preparei está no versículo 17 conforme Hebreus 10, 25 é o termo usado por Deus para dizer que no juízo final ficará claro que seus filhos são o seu tesouro valiosíssimo e continua poupa-los como um homem poupa a seu filho que o serve o Senhor afirmou eles serão para mim particular tesouro você e eu somos particular tesouros do Senhor conforme afirma esse autor Wiesby ele diz assim para ele nós somos preciosos ele comprou nos com seu sangue ele está nos polindo com provações e testes e um dia em glória brilharemos com beleza e esplendor naquele dia que preparei esta é uma promessa que precisa ficar calentada no nosso coração o Senhor preparou um dia a radente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus como diz Romanos 8 19 que maravilha sermos tratados com a justiça que procede de Deus e não a justiça que procede dos homens o nosso Deus está cuidando do seu tesouro particular a menina dos seus olhos agora uma coisa é certa o dia do Senhor vem o dia do Senhor vem o texto diz aí esse capítulo 2 versículo 12 diz porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido 25 vezes aparece na Bíblia a expressão dia do Senhor referindo-se ao juízo final ao julgamento que virá sobre toda a terra e Malaquias tem como assunto final do seu livro a natureza do juízo de Deus então ele diz no capítulo 4 versículo 1 juntos pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia que vem os abrazará diz o Senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo o profeta Sofonias faz a mesma advertência nos seguintes termos que está no capítulo 1 versículo 14 está perto o grande dia do Senhor está perto e muito se apressa atenção o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso será um dia de grande e profundo terror para os que não creram em Deus e na sua palavra para os que rejeitaram Jesus Cristo o Filho de Deus será um dia sem volta sem chance de mudar o juízo que virá o próprio Jesus disse a Nicodemos que quem nele crer não é julgado mas o que não crer já está julgado porquanto não depositou fé salvadora no nome do unigênito o Filho de Deus então no versículo 19 ele diz Jesus o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más as suas obras eram más nós vemos que estas obras sofrerão o justo juízo de Deus aquilo que nós vemos de pessoas responsáveis por exemplo pela saúde pessoas por exemplo responsáveis pelo trânsito pessoas responsáveis por variadas áreas da nossa sociedade que não executam o papel que precisam executar não exercem a sua função com justiça com equidade eles responderão por suas obras diante do Senhor se eu e você somos responsáveis por algum grupo por alguma algo que nós poderíamos prover a esse grupo especificamente aqui eu gostaria de falar dos pastores não só da nossa comunidade que o Senhor tem misericórdia de nós porque se Deus nos deu uma missão de pastorear o rebanho do Senhor não por sorte da ganância mas com a palavra da verdade em amor e se o Senhor manda que nós com as ovelhas usemos tanto o cajado como a vara e nós não fizermos isso nós estamos sendo negligentes com a missão que o Senhor nos deu e nós prestaremos conta diante do Senhor você que é pai de família você que é mãe olhe a grande responsabilidade e o grande temor e dependência do Senhor para que façamos segundo a vontade de Deus e não sejamos negligentes porque haverá um juízo haverá um juízo porque para os nascidos de novo há a linda frase de esperança é verdade olha o que diz Malaquias 4 2 mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria é verdade os filhos de Deus eles comparecerão perante o tribunal de Cristo justificados e purificados mas cabe ressaltar que também será um dia de julgamento para os salvos segundo aos coríntios Paulo dizendo aquela igreja no capítulo 5 versículo 10 ele diz assim porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo haverá uma grande alegria e essa expressão de saltar de sair correndo de alegria como bezerros soltos da estrebaria é verdade nós vamos nos alegrar diante de Deus ao contrário daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo eles terão a tristeza eterna a perdição eterna e não haverá como mudar essa realidade nós sim poderemos celebrar aquilo que já nos foi prometido mas também não esqueçamos que cada um de nós prestará contas diante do Senhor haverá um tribunal de Cristo e tanto eu quanto você prestaremos contas diante do Senhor dos senhores do rei dos reis você acha que aquilo que nós fazemos hoje aqui na nossa vida Deus simplesmente ele não leva em conta não a palavra diz que todos nós compareceremos compareceremos perante o tribunal de Cristo cada um de nós daremos conta e cada um receberemos segundo o bem ou mal que tivéssemos feito por meio do corpo não é sem importância o que como novas criaturas fazemos neste mundo segundo a graça de Deus que foi dada Paulo diz ele lançou o fundamento como prudente construtor mas ele diz que outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Jesus Cristo mas ele alerta contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro é prata é pedras preciosas madeira feno palha manifesta se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará o sacrifício de Cristo o seu sangue derramado nos livrou da condenação eterna mas cada um de nós será julgado também por tudo o que fizemos por meio do corpo somos plenamente justificados para nós é a vida eterna nós prestaremos contas por todas as coisas os perversos diz aqui no nosso texto será como palha e cinza pisados no dia do juízo como diz Malaquias por isso Deus adverte ao povo de Israel nos dias últimos nos dois últimos versículos deste livro dizendo assim eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição nós temos responsabilidade diante do Senhor a maneira que cultuamos a Deus e aqui fica claro e evidente mais uma vez tudo tudo o que nós fizemos fazemos precisa ter essa essa lente muito clara de que nós fazemos e precisamos fazer para a glória de Deus quer comamos quer bebamos quer façamos qualquer outra coisa o culto e a adoração a Deus negligenciada pelo povo de Israel a qual Malaquias se dirige exortando sobre todas as áreas da vida daquele povo se aplica às nossas vidas hoje amados nós não podemos negligenciar essa palavra esta tão grande salvação que nos foi dada por meio do Senhor Jesus que não só é o fato pontual do novo nascimento mas também a nossa santificação diante do Senhor por isso fiquemos firmes todos nós o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar os seus amém o Senhor voltará fiquemos firmes na sua promessa na sua palavra então agora vamos ler juntos e para encerrar essa reunião quero pedir que você fique em pé nós vamos ler esse texto e vamos agradecer ao Senhor que esta palavra fique em nosso coração o texto de Hebreus capítulo 10 versículo 35 a 39 não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão com efeito tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma aleluia pai nós te agradecemos por tua palavra ela é viva e eficaz mais penetrante do que espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir as vontades as intenções do coração os pensamentos do coração e por graça e misericórdia senhor aviva a tua igreja em nossos dias levanta pai um povo que proclama o teu poder que proclame pai o evangelho não só com os lábios mas com as atitudes com os pensamentos com os gestos pai o remanescente que o Malaquias está dizendo aqui aquele povo que ele em face de toda aquela idolatria perversidade eles se voltaram para o temor do senhor e o senhor diz que levantou um memorial para aqueles que temem ao senhor pai firma-nos na tua palavra pois ela é a verdade vivifica os lares pai usa os maridos as mulheres as esposas os filhos para testemunharem dessa verdade absoluta que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida nós te agradecemos por esta reunião pedimos a tua bênção pai sobre as nossas vidas nossos lares essa tua igreja que se reúne aqui nós te agradecemos louvamos o teu santo nome em nome de Jesus Cristo é que oramos amém a livraria pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o evangelho de Jesus Cristo bíblias livros de teologia devocionais literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na primeira igreja batista em Londrina visite a livraria pibilondrina e conheça ainda mais livraria pibilondrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na avenida Paraná 76A próximo ao Caçadão bem no centro de Londrina ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Música Música Tchau, tchau.